O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou na última semana que vai dividir entre os trabalhadores o lucro recorde do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em 2023, o FGTS bateu uma arrecadação recorde de lucro e chegou à marca de 23 bilhões de reais. Ou melhor, superou esse número. 23,4 bilhões. Desde que o MTE fez este anúncio e a Caixa começou a divulgar e os vínculos de comunicação também, muitos leitores encaminharam mensagens aqui para a GBC questionando como seria esse lucro, como se faria para receber e a partir de quando ele seria pago. Por isso, a gente preparou esse espaço aqui, essa transmissão, para responder a você, leitor, como funciona o lucro do FGTS. A gente começa, então, informando quem tem direito ao lucro do FGTS. Esse valor será depositado nas contas que tinham saldo até 31 de dezembro de 2023. Quem começou a trabalhar no dia 1º de janeiro de 2024, por exemplo, não vai receber essa distribuição dos lucros. O Conselho do FGTS afirmou que mais de 218 milhões de contas, entre ativas e inativas, vão receber o lucro, beneficiando quase 131 milhões de trabalhadores. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. O depósito, então, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, será proporcional ao montante do que o trabalhador tinha até o último dia do ano passado. Daqui a pouco a gente vai explicar como será feito esse cálculo. A lei determina, então, que a distribuição dos lucros deverá ser feita até o dia 31 de agosto. Porém, a Caixa Econômica Federal costuma realizar esses depósitos antes da data. Mas, para responder as perguntas mais básicas dos leitores, que são como é feito o cálculo e quem poderá receber se e se poderá sacar esse valor, a gente preparou uma tela. A tela tem duas perguntas básicas. Primeiro, poderei sacar o lucro do FGTS? Se tenho direito? A resposta é não. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor será depositado automaticamente nas contas e vai variar de acordo com o montante que o trabalhador tinha em conta até o dia 31 de dezembro de 2023. A distribuição desses lucros é feita em contas ativas e inativas. Ou seja, na prática, se você tinha um valor na conta até o dia 31 de dezembro, esse valor será calculado com uma fórmula que o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou e o lucro será acrescido a esse valor. Mas você continua sem poder mexer na conta. O saque do FGTS, para quem está acostumado, ele é liberado em algumas ocasiões especiais quando o governo federal faz isso através de decreto ou medida provisória. Entre essas ocasiões especiais está, por exemplo, a situação que o Rio Grande do Sul viveu em maio de 2023, que como medida de ajuda aos moradores atingidos, o governo federal liberou o saque calamidade do FGTS. Moradores de canoas, por exemplo, só em 2024 tiveram duas oportunidades de solicitar o saque calamidade do FGTS. Agora com a enchente de maio de 2000... Agora com a enchente de maio, perdão, e também com o temporal que atingiu a cidade em janeiro e deixou aí um rastro de destruição. Outros meios em que o FGTS pode ser utilizado, por exemplo, é para amortizar parte de uma entrada de um imóvel do Minha Casa Minha Vida ou também as parcelas da casa própria, do apartamento, enfim, do trabalhador que tem direito ao FGTS. A gente muda de tela agora para mostrar como será feito o cálculo do lucro do FGTS e quanto cada trabalhador receberá em média. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, então, o índice de cálculo é 0,02-69-3258. Na prática, se você tinha até 31 de dezembro do ano passado cerca de R$ 500 na conta do FGTS, multiplicando por esse valor, você receberá cerca de R$ 14 de lucro. Ou seja, seu saldo final na conta do FGTS passa a ser de R$ 514. Para consultar o FGTS, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho divulgam dois meios. O meio principal é o aplicativo Meu FGTS, esse que você está vendo aí na tela. Ele está disponível para Android e também para quem tem iPhone. Ali você seleciona, vai se cadastrando no aplicativo e consegue consultar também o valor, o saldo total do FGTS. O outro caminho é procurar, então, uma agência da Caixa Econômica Federal. Essas são as principais dúvidas em relação à distribuição dos lucros do FGTS, que em 2023 atingiu um montante de R$ 23 bilhões e todo esse valor será distribuído para mais de 130 trabalhadores brasileiros. Mais detalhes sobre como esse lucro será distribuído e a partir de quando, você acompanha em agenciagbc.com. Então, vamos lá.